Bendito homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A primeira leitura de Jeremias, capítulo 17, usando palavras fortes, afirma, maldito homem que confia no homem. Não é um simples ato de confiar, aqui é criticado pela palavra. Mas confiança possui aqui um sentido diferente. E o próprio texto vai nos dando pistas para entender essa confiança capaz de tornar maldito homem. Diz assim, maldito aquele que faz construir sua força na carne humana. Em outras palavras, maldito aquele que coloca toda a sua expectativa de felicidade nas pessoas humanas, ou até em si mesmo. O que é incapaz de proporcionar aquilo que se espera. Então, a expectativa de felicidade não pode estar em nós mesmos, não pode estar em outra pessoa. Essa atitude faz incorrer em dois erros. A primeira, gera uma expectativa falsa e impossível de ser realizada. Quando nossa perspectiva de felicidade está em uma pessoa, experimentamos uma frustração com essa pessoa, uma decepção, as marcas que essa expectativa geram em nós são profundas. Difícil de serem superadas tantas vezes. Então, o primeiro erro é isso. Uma expectativa que não passa de ilusão. Não tem fundamento, não tem sustentação. E o segundo erro é que essa atitude de pautar nossa segurança, nossa expectativa em nós ou em outro, nos afasta de Deus. Aí, a leitura segue do profeta Jeremias, dizendo, Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o próprio Senhor. Bendito é essa pessoa que aprende a colocar em Deus sua expectativa de felicidade. O profeta nos convida a ter Deus, apenas Deus, suas promessas, seus ensinamentos, como esperança de realização. Nada mais do que Deus, nada mais do que suas promessas, nada mais do que sua palavra. E essa compreensão do profeta está perfeitamente em sintonia com o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nos centramos em uma pessoa, tiramos de Deus o lugar central da nossa vida. Portanto, é em Deus nossa confiança. Em Deus nossa esperança. Mas, o que é então ter esperança em Deus? E aí vamos ao Catecismo da Igreja, número 1818, para trazer para aqui, para reflexão, um parágrafo sobre a virtude da esperança. E eu vou desdobrando esse parágrafo em várias frases. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Todo homem tem um desejo de felicidade. Todo homem tem um desejo de realização. Busca isso em suas ações. Busca isso nas metas estabelecidas para a sua vida. Mas, é a aspiração. Essa aspiração de felicidade precisa estar fundada na virtude da esperança. A virtude da esperança, ela inspira as ações humanas. Então, as ações de quem vive dessa virtude, são ações voltadas para a glória, para a eternidade. Portanto, as ações serão sempre ações boas, sempre ações lícitas, honestas. Diz o texto, a virtude da esperança purifica e orienta as nossas atividades para o reino de Deus, para a glória eterna. vai desvinculando nossas ações de outras intenções que não sejam a eternidade, a glória. A virtude da esperança nos protege contra o desânimo. Experimentamos desânimo muitas vezes. A própria rotina de vida tantas vezes gera para nós um abatimento, um desgaste. Acorda e arruma a casa e faz café e sai para trabalhar, engarrafamento, e aí volta de novo cansado, engarrafamento, chega em casa, tem cuidado da casa, cuidado dos filhos e toda essa rotina. Às vezes os atritos na família, às vezes ainda um problema financeiro, as contas, por mais que o trabalho não estão batendo, um problema de saúde e tudo isso vai gerando ou pode gerar um desânimo, um abatimento. E a virtude da esperança, ela primeiro, então, nos protege para que a gente possa acordar todos os dias e lembrar almeje o céu. O que faço é porque um dia eu quero estar na glória eterna. Então, eu dou sentido ao meu dia, dou sentido àquilo que faço. Por isso diz o catecismo, ela nos protege do desânimo. Como que um antídoto, se todo dia eu acordar e eu na primeira oração que fizer lembrar que o sentido da minha vida passa por buscar a eternidade. Então, eu vou com uma disposição de fé fazer tudo aquilo que sou chamado a fazer ao longo do meu dia. Mas, pode ser que a pessoa já esteja desanimada, diz o catecismo. Dá alento em todo esmorecimento. para quem já está abatido, para quem já experimenta um desânimo. Então, é recordar essa virtude, é compreendê-la melhor, é fazer oração com a virtude da esperança. Para que possamos recobrar o sentido que já foi perdido ou que foi esquecido. a virtude da esperança dilata o coração na expectativa da bem-aventurança. Dilata o coração na expectativa do céu. O coração deixa de estar preso às realidades terrenas e humanas. E o coração, então, passa a estar direcionado para o alto. E, por último, a virtude da esperança, ela nos impulsiona e nos preserva do egoísmo e nos conduz à felicidade da caridade, do amor. Então, também nos protege do egoísmo e nos projeta a amar, como refletimos nas duas últimas semanas em que falamos sobre o amor. o salmo aparece como uma resposta a essa leitura que escutamos. Feliz quem é Deus se confia. Feliz quem é Deus quem em Deus coloca toda a sua esperança. Feliz quem em Deus coloca toda a sua segurança em Deus. Isso era o que dizíamos na resposta ao salmo. que feliz quem aprende a confiar em Deus. Essa esperança, repito, não pode só ser colocada e reduzida a realidades terrenas. Eu tenho esperança de que estudando vou passar na prova. Tenho esperança de que entrando na faculdade, me empenhando, vou ter um bom emprego, uma boa profissão, uma renda digna para manter minha família. Tenho esperança de que minha saúde vai ser restabelecida. Nossa esperança não pode estar restrita a questões humanas, a questões terrenas. Nem a saúde, nem o dinheiro, nem os bens, nem relacionamentos. É pouco. É muito pouco para um cristão e Paulo nos ensina isso na segunda leitura que escutamos. Se é para esta vida terrena, que pusemos nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Há quem viva a sua fé focando apenas na realidade humana e terrena. Faz da sua fé um caminho para, entre aspas, buscar de Deus benefícios humanos nos terrenos, esquecendo-se do céu, esquecendo-se da eternidade, mas nada, nada na terra será capaz de nos realizar plenamente. Nenhuma meta humana se aproxima, se equipara da eternidade feliz. por isso, Paulo fala, é digno de compaixão quem se aproxima de Cristo, quem para buscar esperança humana e terrena. Vimos no catecismo que a esperança cristã nos projeta para a bem-aventurança eterna e quem partindo para o evangelho, quem quer ser um bem-aventurado no céu já deve viver como bem-aventurado na terra. o evangelho nos falava da bem-aventurança. Mas esse caminho de bem-aventurança que iremos e que queremos experimentar um dia na glória já começa a ser vivido aqui na terra. O catecismo diz ainda 1719 o seguinte as bem-aventuranças evangélicas desvendam o objetivo da existência humana. Por quê? Vai dizer sua vida humana vai encontrar o seu sentido maior na glória eterna. Por isso as bem-aventuranças essa vida bem-aventurada na terra que almeja a bem-aventurança eterna é o sentido da existência humana diz o catecismo da igreja. Só tendo a virtude da esperança é que será possível aceitar os sacrifícios por amor. A vida traz consigo muitos sacrifícios? Somos chamados a muitas renúncias. A própria dinâmica da fé nossa doutrina ela também nos propõe muitas renúncias. Essas renúncias não podem ser um peso ou um fardo quando olhamos para o prêmio final, quando olhamos para a glória eterna, quando entendemos que nossa meta é a glória eterna, qualquer renúncia humana que fazemos parece pequeno, parece pouca. diante da glória eterna. Então, é quando entendemos bem essa virtude da esperança e para onde ela aponta, qualquer sacrifício parece pequeno. E aí, então, descobrimos o sentido de viver como bem-aventurados. Vivamos da virtude da esperança. Vivamos as bem-aventuranças. Encontremos no amor oblativo, nesse amor que se oferta, nossa mais profunda realização. Peçamos a Deus a graça de compreender essa virtude e de viver dela e de ser por ela impulsionada a glória eterna. Assim seja. Amém. a graça